O mercado físico caiu, mas bem lento. Se você olhar para o próprio CPI, era um boi de 258, chegou a ter boi de 248, 254, mas assim, caiu 5, 6 reais só, desde a alta que aconteceu no mês de junho. Então, no mês de julho, teve essa desvalorização. Quando você olha para o interior do Brasil, algumas praças nem viram essas quedas, porque as altas nem chegaram lá. O que nos mostra? Hoje, as relações de troca também estão muito interessantes. Vender um boi gordo e comprar bezerro, está a melhor relação até quando o boi era 330, 320, em algumas praças. Então, a relação hoje está boa, mas boa e pode ter melhora nos próximos dias, olhando pelo fundamento que foi citado anteriormente.